Fala galera, tudo bem? Eu sou o Rodrigo e sejam muito bem-vindos ao canal. Galera, estamos de volta com o Final Fantasy VII Remake. Sim, galera, no último episódio acabou com uma tragédia no setor 7. E agora, os nossos personagens favoritos deste game vão continuar a sua jornada depois de uma desolação absurda. Vamos lá, vamos continuar. Muito bem, galera, voltamos aqui exatamente de onde paramos. Se você é novo aqui no canal, aconteceu uma tragédia aqui no game. Toda uma plataforma caiu em cima de um grupo de pessoas, de um vilarejo, de uma comunidade. E o pessoal não conseguiu salvar. Como isso pode acontecer? Quem quiser dar uma conferida nos eventos, dá uma olhadinha aqui na série que está disponível no canal, tá bom? E galera, já vou aproveitando e já vou pedindo para você deixar aquele like para não esquecer. Se não for inscrito, se inscrever aí no canal. É rapidinho, é de graça, ajuda bastante a gente. Não se esqueçam também de compartilhar esse game com aqueles seus amigos, suas amigas que gostam de Final Fantasy, que gostam de um bom jogo, de uma boa história. Porque essa aqui é boa demais. E é isso, vamos lá, galera. Nossa, tá tudo desolado, tá tudo destruído. Olha só, que coisa doida. O céu dá para ser visto agora. A placa de metal caiu todinha. Ai, ai. Vocês chegaram a ver os comentários ali? O pessoal não está acreditando no que está acontecendo. O que é isso aqui? Eu disse, onde você irá? Aéreth's casa. É na Sector 5 slums. E é onde está Marlene? Onde estamos esperamos que ela está. Diz-me que ela está. Dê-me algo para se agarrar. Mesmo se ela não, eu não vou culpar você por isso, eu juro. Que bom que ele sabe que ele é assim, bipolar. Que bom que ele sabe que ele é assim, bipolar. Eu sei que eu já ouvi de eles, pelo menos. Eles viram em escritas de planetologia. Meantar para ser o originalista do planeta. Poder até comunicar com ela, conversar com ela e coisas. Isso deve ser por isso que os turcos queriam ela tão ruim. Galera, eu não lembrava dessa parte. Não lembrava. Falava dos antigos nesse game. É só na cabeça do Claudio, gente. É só na cabeça do Claudio, gente. Está mais do que claro que é só na cabeça do Claudio que esse Sephiroth aparece. Vamos lá. Voltamos aqui no setor 6. No mercado murado. Certo, aqui deve ter uma loja de armas. Eu quero comprar. Aqui é o lugar para dormir. Vamos ver como é que a gente está. A gente consegue comprar mais daquela... Não, não dá mais para comprar. Eu quero procurar um lugar para vender armas, galera. Eu quero comprar uma nova espada. Estou indo para cá, mas não era para cá. Deixa eu ver o mapinha aqui. E aí, vamos ver se tem alguma coisa aqui. Ei, nós somos uma farmácia, mas nós trocamos outras coisas aqui. Muito obrigado. Tchau. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não tem nada para vender. Aqui é para dormir. Aqui tem o menino da matéria. Não tinha lugar de espada aqui? Caramba. Vamos ver se o menino da matéria está aqui. Não, não é para cá. Não, não é para ir para cá. Opa, olha quem está aqui. Você encontrou o que está procurando? Obrigado a você, eu fiz. Tá bom. Acabou o diálogo com ele. Será que a Damiami vai falar? Se ela estiver aqui, né? Pode ter fechado a porta, ela não vai falar com ele. Bom, não vai ser aqui que a gente vai conseguir trocar de espada. Ah, ela aqui fora. Ah, aqui já acabou. Falta só o cara do Chocobo. Deixa eu voltar aqui um pouco. Pra falar com a Tríade, né? Tá faltando o cara do Chocobo. Fica aqui. Olha o Barbudão lá. Ah, ele tá aqui. Ele tá querendo ajudar as pessoas, então... Ele é mais ambíguo, né? Vamos lá, vamos continuar. E eu achei que tinha uma loja de armas pra cá. E aqui de matéria... Será que tem aquela matéria de expansão? Tem que aumentar o limite do P. Viver de fogo, sobrevida, veneno, barreira e extração. Bom. É muito triste, é muito trágico, mas a gente precisa continuar. Vamos lá, Barrett. É verdade que o Sector 7 é bastante diferente? Vocês estão indo para o Jesse no Pillar? Sim. O Biggs, também. Eles ambos estavam em forma muito ruim. Mas o Wedge não estava lá com eles. Ele saiu. E aí? Vamos lá. Não precisa de medo. Vamos lá. Eu estava pensando, vocês. Nós temos que ir encontrar os outros. Se nós não nos procuramos, quem irá? Ah... Certo. Ei, Cloud. Eu vou precisar de sua ajuda também. Certo. Tá bom, vamos lá. Até a música tá triste, galera. Só completando, né? A música, a trilha sonora de Final Fantasy VII Remake é muito boa. Muito boa. Agora... Não, acho que é por aqui mesmo. Ali era o atalho que a Aerith acabou encontrando o Cloud. Vamos chegando aqui no Setor 5, procurando... Para procurar a Aerith. E todo mundo viu, todo mundo ouviu. Minhas ouvidas estão ainda caindo. Esse é o Sector 5, certo? Então, onde é esse lugar que você disse que Marlene está? Onde eu acho que ela está. É uma casa no outro lado da cidade. Mas, vamos lá! Pegue o ritmo! Estou indo tão rápido quanto você está. Estou indo tão rápido quanto você está. Eu não consigo imaginar como agora... Estou indo tão rápido. Estou indo tão rápido. Estou indo tão rápido. Estou indo tão rápido. Estou indo tão rápido até aos 100 anos. Tignon. Já está noseciplinando! Diva o Super Arcano! A Arith já está usando. Acho que esse aqui Dimitri é pior mesmo. O outro é melhor. Não, o Dimitri é melhor pra ela. Depois a gente arruma o dinheiro aí pra poder pegar mais esse. Deixa eu ver se dá pra vender alguma coisa. A gente não pode perder essas promoções, galera. Aqui todo dia tem uma promoção nessas lojinhas. O mundo é apenas tão perigoso hoje em dia não para manter uma arma no seu lado. Vamos lá. O pessoal está assistindo toda a televisão aqui, ó. Cadê? Aqui em cima. Eles estão mostrando agora. Nossa, que complicado isso, galera. Que complicado. Vamos lá. Vamos seguir. Aqui em cima. Aqui em cima. Aqui em cima. Aqui em cima. Cláudia. Estou feliz de ver que você está bem. Nesses momentos tentados, espero de desenvolver novas matérias para nos ajudar a endurecender. efeito atordoamento, olha só vamos ver ele tem a matéria do primeiro ataque tá 100, a gente tem 400, vamos pegar BTA por atordoamento BTA quando o atordoou ele aumenta não é tão boa assim da análise tem vamos ver se ele tem alguma missão em RV tem só a da Shiva não um novo combate disponível eu vou cochilar e a gente vai tentar fazer esse combate muito bem galera vamos ver o embate aqui com o Shadley eu tenho que te dizer que eu estou agradecido por toda a sua ajuda agora eu tenho feito isso, eu desenvolvi uma nova matéria habilidade do inimigo olha que legal isso só tem uma missão acho que é só beleza, vamos lá vamos seguir então Marlene, Marlene, Marlene agora fica clarinho aqui vamos lá para a casa da Aerith e avante chegamos Marlene, Marlene quem está Marlene? está ela aqui? Barrett Desculpe, eu estou morto. Marlene é minha pequena filha. Marlene, ela tem cabelo curto. Ela é bonita como um botão, mas com o coração de um anjo. Ela estava vestindo... Uh... Pintura. Ela estava vestindo uma pinta pinta hoje. Ela dorme na piscina. Huh? Eu disse que ela está dormindo. Eu quero ver ela também. Vamos lá, vamos olhar para ela. A Arif já conseguiu voltar para casa de novo. Talvez você possa se juntar com seu amigo lá. Ah, ela ali. Marlene, meu bebê. Obrigado. Meu Deus. Sra tem meninais minha filha agora. Desculpe. Não, eu sou a pessoa que pediu a Marlene Nós apenas nos encontramos, mas ela era tão gentil e ajudante Eu tomo adiante de ela Não é sua culpa Foi apenas um tempo antes que ela terminou lá Porque ela é um antigo, é isso? Então ela te disse sobre isso Ela deve confiar em todos vocês um grande Sim, Aerith é um antigo Provavelmente a última que vive Ela não é minha filha Não é de sangue, eu quero dizer Se você perguntou Há 15 anos Há meu marido, ele foi enviado para lutar no front Mas então eu recebi uma carta dizendo que ele estaria em casa por um pouco Então quando o dia chegou, eu fui para a estaciona para conhecê-lo Mas... Ele não veio Eu não consegui desculpá-lo, eu não consegui desculpá-lo, até então Ou seja, eles eram top-siders, seguindo em momentos difíceis Eu já vi esse tipo de coisa muito Não consegui desculpá-lo, eu não consegui desculpá-lo, eu não consegui desculpá-lo Então eu conveni-lo, eu me conveni-lo Que o lugar mais seguro para a garota era comigo Eu não consegui desculpá-lo Não consegui desculpá-lo, eu não consegui desculpá-lo Não consegui desculpá-lo Ela era uma verdadeira chata-lo Ela me contou histórias estranhas Como como ela e sua mãe deram escapar de algum tipo de local E como ela não estava triste, porque sua mãe deram só voltou ao seu planeta O seu planeta, não é? Sim, parece que é certo Eu não entendia qualquer coisa naquele momento Quando eu me perguntava se ela fosse uma coisa no céu Ela disse, não, essa coisa, aqui Eu quero dizer, o que você pode dizer com isso? Mãe, não se desculpá-lo Isso é o que ela me disse um dia, fora do azul Então eu lhe perguntava, o que está errado? Um homem que você realmente, realmente amou, acabou morreu Ai, caraca O seu coração veio um longo caminho para dizer adeus Mas ele não podia ficar, porque ele tinha que voltar ao planeta Caramba, eu não lembrava dessa parte Caramba, eu não lembrava dessa parte Não, era muito difícil, mas nós estávamos felizes Você é um descendente dos Ancientes Eu não sabia o que ele significava, então eu disse, quem são os Ancientes? Eles eram os aniversários dos Ancientes Quos boundless conhecimentos e saberes Teballos precisar nos Becky Alguns acham a terra que o Premier incêngeram O que parece o Premier incêngeram Um Anciente, outros, uma alegria de um tipo Mas nós nós tomamos a palavra dos� beforezinhos At face value, and believe it to be quite real. Which is why Shinra would like very much for Aerith to help us... You're wrong! I'm not an ancient! But Aerith, even when you're all alone, don't you hear voices whispering secrets? No, never! But all three of us knew that wasn't true. That man knew exactly who Aerith was. Where she'd come from, and what she could do. They knew where she was, but they didn't just take her? Doesn't sound like the Turks I know. She had to come willingly, otherwise it wouldn't work, they said. That's why, even if they did take her away, I'm sure she's still being treated like a guest. And that they'll send her straight back home, once they get what they need. I doubt it. You're not planning anything, are you? Don't make things worse than they already are. If I lost her too, I don't know if I could... if I could ever... Just don't. Cloud, maybe she's right about this. Maybe they'll let Aerith go when it's all over. Maybe we'd be better off waiting a little while. Let's head back to Sector 7. Got things to take care of. Caramba, eu tô sem palavras agora. Galera, eu não me lembrava de todas essas revelações que a mãe da Aerith comentou, né? Eu ia tomar a matéria lá em cima. E, nossa, como agora eu fiquei de boca aberta. Tá louco. Literalmente de boca aberta. Porque eu sabia que isso acontecia, mas eu não lembrava o que era falado no primeiro game. Matéria no DPM, vamos lá. Aquele não cai. Muito, muito legal, né? Então é por isso que a Aerith sente tudo. Ela entende as coisas, ela fala com os espíritos. Já tá explicado o porquê dos porquês, né? A entrada principal para o Sector 7 está escondida sob o rubble agora. Então, como é que nós deveríamos voltar dentro? Passagem de fundo no parque. Ah, bom plano. Mas como é que nós chegamos no parque? Eu sei outra maneira de chegar lá. Aerith me mostrou antes. Essa garota antiga conhece a nossa coisa. Galera, eu vou tirar um cochilo aqui, porque eu vou mudar a arma, tá? Galera, eu peguei aqui o taco de beisebol, porque eu quero aprender a... Taco com pregos, né? Porque eu quero aprender a habilidade do taco. Mas o taco não tem matéria. Se eu ver que não tá fluindo, eu vou pegar um... Alguma outra coisa. Deixa eu só ver uma coisa. Olha, uma coisa que realmente cai. Um desses eu tenho, na verdade. Um 4, braçadeira da manhã. Que dia. 4 é de 100, não. Vamos continuar. O mundo é apenas muito perigoso esses dias, não se mantém o arma em você. Eu quero pegar a proficiência com a habilidade desse taco aqui. Vamos lá, vamos seguir agora para o setor 7. Só que pelo atalho. Minhas ouvidas estão ainda rirando por isso. Não, não é? E voltando aqui nas revelações, né? Por aqui. Foi... Foi tudo assim, uau. Tipo, tomar na sua cara, né? Ela é uma antiga, antigos... São os que... Os precursores desse planeta, né? São eles que... Acabam... Tendo esses poderes especiais como a Aerith tem, que ela consegue sentir as coisas, sentir o que as pessoas passam. Inclusive, foi isso que ela passou para a Marlene quando ela conheceu a Marlene. E ela até pediu para ele não falar nada. Vamos lá, vamos seguir por aqui. Isso aqui que a gente fez é o braço do robôzão ali. E já tem os bichos para enfrentar armas. Bora lá. Eita, nossa. Mais aqui, rapaz. O saco é legal. Um daqui que é o... Desordem. Deve dado, vai. Ah, é legal. Putz! Maneiro. Ah, que interessante. Ele assume a pose de rebatedor aqui quando a gente ativa o desordem. Interessante. Galera, nós exploramos bem a parte aqui dos túneis, né? Então a gente não vai precisar fazer de novo. A gente só vai seguir o... 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 Mas é a nossa única espécie. Vamos lá. Então aquele caminho caiu. Eu não lembro de ter caído. Acho que ele caiu, sim. Ali mais um. Acho que faz não bater um barulhão. Mas eu não me lembro agora. Tentou muita coisa nesse jogo já. Essa musiquinha deve ser daqueles bandidos lá que a gente enfrentou. Vamos lá, vamos lá. Magia de fogo. Com esse tipo de arma que a gente vai usar mais pra... O que eu uso... O que eu uso bastante a habilidade que ele tem? Pra gente já poder se livrar desse taco logo. Beleza... 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 Eu veleza... O que é isso? Esse bicho aqui. Vá! Ok. Vá! 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 Eu tenho isso. Vamos lá! Vá! Você está terminado! Vá! Não! Nunca estava em dúvida Se o time não falhar a memória eles têm um problema sério com o gelo Nossa como a Chifa está pegando um poder rápido Aero para todo mundo Nossa Muita ajuda Meldas Maldas 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 Talvez Porque ele não anda muito Ele ficava dando umas rebatidas, né, de beisebol com bastante força Ah, que gostoso robôs Aqui que dá pra fazer, ó, nesse daqui que ele não tá andando muito Ah! Aqui é bom, ó Ah, só porque tava legal não vem nem nem Ah não, Berla Vamo lá, quem que a gente vai acordar primeiro? Lógico que é o Claudio Não tem algumas lutas de esquerda em você Você tem isso Tudo bem Vamos fazer isso Beleza, agora o que que a gente faz? Dá uma mega poção Beleza Vamo reviver esse pessoal aqui, né Tá, agora a gente vai levantar Tá tipo Antes de cair, lógico Uh, caraca Ah Ah Que coisa É Que coisa Ainda não. Ele ainda não fez isso. Pena de Fênix Agora a gente recupera a Tifa Você está bem? Ae! Foi rápido até Foi bem rápido por final Vamos lá então, vamos abrir Vamos aprender agora fim da eternidade Não existe Oh! Essa vai me hautar Nossa, como a gente tomou dano à toa. Agora foi um show de horrores, né? Um monte de gente tomou dano à toa. Vou gastar todos os potinhos de poção. Mas não tem o que fazer. Isso é pra gente sempre lutar a sério, galera. Independentemente do oponente, lute sempre a sério. Não venha no já ganhou, no oba-oba. Aqui você vai, se dá mal. Olha só quanto que eu gastei de Pena de Fênix à toa. A sorte é que a gente não tem um healer aqui. O Barret tá como healer, mas ele não é a principal função dele, né? E a gente precisa aprender. A gente, o que eu falo, eu. Será que o Barret vai curar? Ah, ele cura, é verdade. Devia ter usado o do Barret, né? Mas tá bom. Pelo menos a gente tá gastando aqui o cegasto, né? Uma poçãozinha no Barret. Beleza. Vamos lá, gente. Vamos continuar. Eu vou trocar o taco de beisebol. Confesso que eu já peguei o que eu queria. Pronto, galera. Voltamos aqui com a fada. Essa fada é pra tá aqui melhor do que do taco de beisebol, né? E vamos lá. Vamos nessa. Eu tô cortando essa parte, ficar mexendo no equipamento e tudo mais, só pra não ficar muito chato, porque às vezes demora. E aí, pra não ficar chato, o jogo já é longo. E eu vou ficar mexendo em cada coisinha. Ih, que bandido. Vou ficar mexendo em cada coisinha, vocês vão querer brigar comigo. Eu vou ficar mexendo em cada coisinha. Vamos continuar. Muito obrigado! Eu quero depois comprar outra espada. A gente já aprendeu aquele golpe do tacão lá de dentro, o tacão com pregos. Você não vai ter isso. Não é o que eu faço! pela a a a a a a É, eu acho que eu vou dizer que era Nossa, que tamanho Eu adoro mesmo Boa Tem um item lá no fundo Tô achando que a gente vai enfrentar aqueles bandidos lá Aquela gangue lá, maluca Tô falando assim porque eu não tô lembrado mesmo Muita coisa eu não lembro Eu lembro da história no geral, né, da loja e tudo Os principais eventos, mas esses pormenores Como a mãe da Aerith falando É, revelando pra eles, né E aqui achamos os bandidos Então esse fato da mãe dela revelar Todas essas coisas eu não lembro Eita, de novo Olha o grandão ali, um vândalo Vai lá, tipo... Aéreo e todo mundo aí Nossa, ele cacetou ela O cara é muito forte, esse grandão Fogo nele, eu sei que ele tem fraqueza a fogo Fogo nele, eu sei que ele tem fraqueza a fogo Mas eu vou pegar isso Eu vou pegar saída Eu vou pegar isso Parece que ele tem um mago E aí É diferente O Bariff cura... O Bariff? O Bariff tem mais cura? Tem bastante cura do Bariff também. Curar ele de novo... A cura do Bariff está sendo mais útil fora de... fora de combate. Dá para ele fazer mais uma vez. Curativo. Mais uma vez para ele também. Curar ele. Só vou dar um item para ele. Que é o Weapon. Vamos lá. Ele está fugindo de morro de novo? Não, ele caiu mesmo. Orbe de Gravidade. Depois eu vou lembrar para que serve esse Orbe. Uma coisa que eu não lembro. Vamos lá. Vamos lá. Tem mais bichos. Vamos lá. Vamos lá. Boa! 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 Você está! Boa! 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 Eu estou quase medo de voltar. Tifa! Vamos! Boa! 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 Vamos terminar isso aqui. Estamos já quase no final do túnel. E mais bandidos. Ah não, não é bandidos não. Aqui é população. Agora não tem mais, né? A gente já limpou a área pra vocês. Ó, um parquinho aqui. Ah, e um lugar pra cochilar, isso é muito bom. O que eu sou? Você está vivo! A gente ainda está em um pedaço. Quem mais fez isso? Eu gostaria que eu sabia. Desculpe. É tudo bem. Eu estou feliz que você sobreviveu. Me dá esperança para os outros. Isso é ruim. Nós não podemos perder mais vidas. Não agora. Weimer, pra quem não lembra, galera, é uma das pessoas que a gente fez serviço no começo. Bom, vamos cochilar. Nós precisamos de homens e mulheres. Eu nem sei onde começar. Não sei o que você vai entrar lá fora. O melhor é que se preparar. É, ele conseguiu trazer uns itens aqui. Vou pegar a musiquinha. Poção, não. Mega poção. Eu acho que... É, ele só tem isso aqui. Só tem o básico, o básico, o básico. Mega poção é muito útil, galera. Vou dar pra pegar quantos? Três. Três que eu vou pegar. Cuidado lá fora. Vou deixar. Vambora. Ok. Ok, vamos ver o que está no outro lado. Finalmente, eu posso usar um pouco de ar fresco. Vamos lá, vamos lá. A gente vai fazer o contrário do que essas pessoas estão fazendo. Ixi, o Túlio está comprometido. É o peso que caiu ali, não é brincadeira não. É o peso de uma cidade, basicamente. Tem um bairro todo, né? Nossa, nossa mãe, que complicado aqui. De nada, vamos subir. Estamos esperando, tipo... Vamos subir. Ixi... Esse foi um pouco mais perto. Olá! Tem alguém ali que precisa de ajuda? Nossa mãe... Ah, não esmagou. Tem um pouco mais. Vamos lá, vamos lá. 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 Isso não vai ser! Tem um pedaço de ferro ali. Ufa! Boa trabalho, pessoal. Obrigada. Eu não sei o que eu sou de ver com você. Então, o que agora? Não sei. Tive algo, qualquer coisa para fazer. Você ainda volta para barra? Não. Talvez você possa ir olhar? Ok. Primeiro a barra, depois o resto. Tem alguma coisa lá guardada, hein? Para eles poderem ir lá. Os poderes lhes ficavam dentro. Mais importante do que a gente pensa? Mais forte, tá? Bom, tinha alguma coisa na parte subterránea do bar, né? O que eu estava falando? E... Nossa, galera, que triste isso aqui. Carro de brinquedo de bebê. De criança ali. É muito triste. É muito tenso isso aqui. Tudo isso aqui que está acontecendo é muito tenso. Muito tenso. Tem alguém ali? Ei! 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 Tifa. 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 Tifa! Tifa. Capita! Pronto? 1, 2, 3! Tem a casa inteira aqui ainda? Não é possível. Isso é tudo o que está faltando de Ledges, por favor? Vamos lá embaixo Ei! Estamos indo abaixo! Fique bem onde você está! Esse lugar se engana de Shinra Wetch? Wetch! Levante! Wetch! Ai caramba, caímos em uma instalação subterrânea que era embaixo do Setor 7 Olha o tamanho desse lugar FIFA! Cláudia! Clica se você pode me ouvir! Ei! Agora a gente vai controlar o Barrick um pouco galera Vamos destruir todas essas pedras aqui Tem lugar para o cochilo aqui Vamos lá, vamos cochilar Vamos lá Muito bem galera Vamos lá, vamos seguir Tirar um cochilo com o Barrick é sempre interessante Deve ser uma pedra secreta Deve ser uma pedra secreta para o Setor 7 Deve ser uma pedra secreta para o Setor 7 Como é isso? Como é isso? Você vai jogar! Não! Vamos destruir todas as caixas da Shinra Vamo destruir todas as caixas da Shinra Ele mira sozinho, tá? A gente só aponta mais ou menos a câmera aqui e o corpo dele, ele faz sozinho. Claro que tem horas que a gente precisa mexer e tudo mais. Por exemplo, pra dar ângulo. Mas ele mesmo, a mira dele é toda automática. Você realmente quer me dar um descanso com mim? Aço! Pelo de aço! Pelo de aço faz do Barry que aguenta mais. Olha lá, a programação não deixa eles verem pra cá. Eles voltam. Eu tô tomando um pau aqui. Vamos lá se furar, né? Boa! Ain't got nothing on me! Come on! Vamos lá! Tchau! 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 Ah! Ah! Você realmente quer tirar isso comigo? Ei, não é isso? Ah! 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 E como tem super tensão a aqui nestas caixas? Ó, esse aqui é o marcador, é o medidor pra gente encontrar o pessoal, sobre o. Esse azul na tela é isso Vira pra lá, Berto Aê, boa Destruímos os escombros, e o que que tem aqui? Escombros, ah tá Agora que tá, é pra cá, é pra cá Vamos ver o que tem aqui Ah, olha só que interessante, um item 200 não, 2 mil 2 mil guilds, isso é muita Banda, é mais da conta, e vamos pro próximo Com certeza foi antes de você nascer Isso aí lascou Vem, os cachorros ficam aqui embaixo, porque... eles são geneticamente modificados e tudo mais Vem, blutados aí Vem, blutados aí Abraçam os cachorros Vem, blutados aí Vem, blutados aí Vem, blu Vem, blutados Vem, blutados aí Vem, blutados aí Galera, como é complicado jogar com o Barrick, hein? Tá, vamos lá, limite! Nossa, que foda! Ai, perdão galera, não gosto muito de falar, mas eu não tinha outro termo pra usar. Muito legal, muito legal. O trovão, ele aumenta bastante a pressão, né? Boa! Boa! Eliminamos o cão de caça! Mano! O lugar é pra gente descansar. Não vou ficar gastando mais ideia à toa. Boa! Isso é pra ir pra lá? É pra cá, pra cima, então eu vou aqui. Aqui, aqui, aqui não tem nada. Ai, tem um objeto. Ai, tem um objeto. Ó, providencialmente. Ai, 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 eu adoro essas conveniências. É tudo bem. Ixi. Será que é o bichão lá que a gente enfrentou? Não viram o rugido, galera? Tão me envenenando aqui os bichos. Não viram. Tão me envenenando lá. O que aconteceu? Não viram o que aconteceu. Não viram a boca. Pão a boca. Um monte de arroz. Pão a boca. Quem sabe você. Não viram a boca. Tão me envenenando aqui. Tão me envenenando aqui mesmo. Meu Deus. Sim, assim todo mundo. Isso vai ficar! Você pode dormir? O que você gosta? Como você gosta disso? E aí você está! É o bicho mesmo Eu esqueci o nome Barremute, se não me engano Porque a gente enfrentou lá no esgoto e a gente vai ter que lutar de novo E fazer o que? Não é mesmo E o bichão está ali em cima Acho que aqui dá para destruir Ah! 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 As caixas da Sheinra Não tem nada Se o caminho para lá Tem alguma coisa aqui para te pegar Você realmente quer me derrubar? Pele de aço Como ele só tem o trovão Boa! E... boa! E... boa! Acabou! 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 Nossa! O dano fica muito mais forte quando a gente ativa essa mártir O dano fica muito mais forte Será que era para lá? Acho que era para cá Deixa eu ir lá Voltar Eu quero ver o que tem lá Porque às vezes a gente perde Um item Perde alguma coisa aqui Está bem tranquilo de pegar Eita... De onde viemos Perfeito Ah, tá É, é um item mesmo Um colaterador O Beryth está precisando dessas coisas Vamos seguir, vamos seguir galera Fazia tempo que a gente não jogava com ele Não controlava ele Acho que já controlou a Aerith O Cloud, né Que é o protagonista A Tiffa Eu não lembro Acredito que ainda não Agora temos esse trecho aqui com o Beryth Que é bem maneiro É bem desafiador, né Porque é diferente A gameplay do Beryth É totalmente diferente Boa! E aqui rato! Você quer jogar com ele com eles? Ah! 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 Ficcaada por ele! Ah! 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 Apenas isso! Vem para você, velho! Vem pegar um pouco! Como é que você fez isso? Eu realmente vou aproveitar a dor de tudo. Galera, como acabou a nossa magia, eu não vou usar todo o echo, eu vou usar as poções, que eu acho que é a melhor forma, que é a super poção Vamos subir Tifa! Ei! Tifa! Você está bem? Sério, vocês acham? Olha o tamanho do pavo aí na frente Ela acha, isso aí é um barato Ali, boa Queimou tudo Maravilha Vamos lá ajudar a Tifa agora De volta Mas tá bom, chega Onde está o Cláudio? Eu não sei Bem, ele pode cuidar de eles, mas nós temos uma magia Agora que eu entendi que o Mark, eu não tinha lido o Mark, ele recebe o dano que seria para outros membros do grupo Oh, Barret, muito bom, muito bom, muito bom Você está bem? Sim, estou bem, obrigado Tudo bem, tem que ir encontrar o Wade, vamos lá Vamos continuar, vamos lá A medalha do Moogle Beleza, aqui também Ali tem uma matéria Aqui tem o que? Eu estou com medo de perguntar, mas você só tirou o seu caminho aqui? Bem, sim Workou, não é? E dá para ver nessas instalações, galera, o quanto a Shinra já explorou o planeta, já deteriorou tudo Ai, cachorro Aê, atordou, boa Derrubando Derrubar um Boa, derrubando Está quase lá Boa 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 Deixa eu ver se a gente consegue pegar a matéria que está aqui Vou deixar passar uma matéria assim, né galera Matéria de gelo ainda, olha Está muito boa, está muito útil Boa Aqui tem o que? Boa 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 Matéria azul do que é proteção Eu ainda não sei, mas não tem matéria de proteção Eu acho que faz aquele escondido Como a gente também não tem muito espaço Para colocar essas matérias Eu optei por ir por mais coisas de ataque Vamos lá, vamos subir Ai caramba, vamos lá Caramba isso Traga isso Eu estou contando com você Ah, eu vou ter que tomar um éter mesmo Não vai ter como Não vai ter como Não vai ter como Não vai ter como Morre Ai A lâmina esquerda está quase Esses pequenininhos Atrapalham muito Galera, toda vez que a gente estiver jogando Um game assim Vão primeiro Nos mais pequenos Ou nos mais fracos Os mais fracos São sempre os que mais atrapalham Tem muito inimigo Ai caramba Que habilidade Poder demonstrar Que habilidade Poder demonstrar Ai O negócio O negócio O dano O dano Dele Ao menos Tem muito Descobre Descobre Boa O dano O dano O dano A luta No dano Vem Pelo Boa 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 As lâminas estão inutilizadas, mas ele ainda baixa, grava os dois porretes, e claro que com o porrete, ui, trovão, tipo. Ah, não tem o que fazer. Toma! Boa! Conseguimos! Olha o tamborzão dele aqui. O componente. Bem, agora a gente desce. Eu não lembro de onde viemos. Ei, você acha que o Wedge está mantendo, ok? Claro que ele está. Ele é muito mais difícil do que as pessoas pensam. Provavelmente dormindo somente, bebendo sobre os filhos dele. Você está certo. Nós devemos tratá-lo para uma comida bonita quando ele volta. Ele é a escolha. Eu estou tomando aqui um Ether, galera, para poder, né? Não está. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa! Boa, boa! Por enquanto tá indo tudo bem, vamos subir. Vixe mal! Você, você tem que amar ele! Vixe sua assa aqui! Vixe isso! Por que você é assim? Não tem nada. Tem muito bicharro aqui. Não tem nada. Ação! Precisa mais? Não tem nada! Opa! Deve ter mais de 10. Vou fazer o seguinte. Vou pegar o mártir. Como você é assim? Tifa! 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 A sorte melhorou. Tifa! Você teria que dizer isso. Vamos lá, vamos lá Que beleza, hein E a sala de manutenção, vamos cochilar Muito bem, galera Já demos o cochilo, já melhoramos os equipamentos E vamos continuar E aí, galera, estão gostando da Final Fantasy 7 Remake? Estão gostando da série? Comentem aí Achamos o Edge Ele está bem Você está seguro? Sim Uh, making me worry like that I'd kick your ass if you didn't look like shit Thank God Thank you Okay, let's go The clouds Yep, it's you, all right What is this? Barret! Vou deixar o Edge para fora O gato também É Ixi, o que é aquilo? Que coisa esquisita Bom, vamos lá Vamos enfrentar Habilidade Pele de aço Galera, primeira coisa Elas são tão juntos Mas não estão tão resistentes assim Vamos ver se põe o fogo Ah, galera Eu dei um upgrade no Barret Coloquei magia de fogo nele Tifa Eu tenho uma habilidade Que é a habilidade do Barret É, trovão De frente Ah, isso chato O que é isso? Estão prontos? 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 Boa! Aquele ali está complicando, hein? Vamos usar o aéreo! Não consigo... Não! Estou lá! Sente o frio! Galera, para quem ainda não entendeu, eu uso a habilidade aérea da Tifa porque ela tem o expandir. E aí sempre, sempre, sempre acerta mais um inimigo. Como só tem aquele ali. Já está no finalzinho aqui do combate. Boa! Agora cai aqui embaixo. O que é isso? Nós temos que fechar essa duta! Tifa, você está aqui! O que é isso? Ok, cobre-me! Vamos lá! O último, garoto! Vamos lá! Vamos tapar esse buraco, senão não vai parar de destruir. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A Aérea! O que é isso? Aérea! O que é isso? Aérea! Aérea! Ah! Por que? Ah! Cadê você? Cuidado! Ah! Eu acho que... Ah... Estou só começando. Ei, guarda! Estava perto. Sim, lá! Traga! Deixa eu caitar! Boa! Boa! Para os jogadores da NBA! Ah! Vamos fazer o mesmo... O bicho sismou com o ativo aqui, aero. Deixa eu tomar mais uma super poção. O bicho sismou com o ativo aqui, o bicho sismou com o ativo aqui, o bicho sismou com o ativo aqui, aero. O bicho sismou com o ativo aqui, o bicho sismou com o ativo aqui, o bicho sismou com o ativo aqui, aero. Vamos lá. O bicho sismou com o ativo aqui, o bicho sismou com o ativo aqui, o bicho sismou com o ativo aqui, aero. Vamos fazer o ativo aqui. Ele jogou literalmente um bicho em mim. O bicho sismou com o ativo aqui, o o bicho sismou com o ativo aqui. Não me engana! Não me engana! Toda hora envenenado... Isso não dá pra não! Vamo ver aqui com o Aether... Experimento mal sucedido... Que fraco que eu to fazendo! E o Trovão! E a vida até o Mishra! E a sua vida... A sua vida... Vem! Nogando! Vem! 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 O que é isso? Ele absorveu isso? Caramba, eu fiz bobagem Vamos usar outra magia Não sei se eu não consigo passar Oh, boa, boa, boa Magia anti-aero Não dá muito dano Ah Ah Merda Ah 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 Merda crimes Um E Tá, agora o que eu vou fazer? Nossa! Primeiro eu vou me curar do veneno, do venenamento. Depois eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um aero aqui. Até que não tem ela pulou de lado. Vamos lá. Eu vou começar. 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 Ah! 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 Eu vou começar. Ah! 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 Que legal que ela fez agora! Shiva chegou! Agora vai! A habilidade de invocação Impacto gélido não atende isso, né? Tá quase caindo essa porcaria Boa, boa, boa Boa, boa, boa 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 Ataque no céu Há! Boa 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 Vamos derrubar esse negócio aqui. Vamos derrubar esse negócio aqui, Barry. Só pode usar um por vez. Eu tô querendo usar duas vezes. Com o mesmo personagem e o mesmo golpe. Ah, eu não acredito. Não dá. Agora dá. Esse cara não quer ver nós derrubar. Nossa, ai, tomou ele. Tomei, 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 tomei. Tomei, 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 tomei na cabeça ali. Não tinha o que fazer. Essa é a sua. Mas vai, dá um golpe, dá um golpe forte em cima. Já era! Nossa, um par de garras, Dimitriu. Isso é legal, hein? Ah, sério isso? Não tem o tempo, Murk. Você está certo. Lento para a festa e você me dando ordens? Achei que ele que ia derrotar. Ele não fez nada nessa luta. Ai, ai, conseguimos. Bom, deixa eu só recuperar a Tifa. Que a Tifa está bem machucada. Prontinho, vamos lá. Prontinho, vamos lá. Prontinho, vamos lá. Bora. É outra fábrica aqui, né? Lembra do robô do Air Buster? Vixe, pior ainda. Oh, meu Deus. Eram essas... As pessoas? Sim. É o Shinrai que eu conheço. Lá vem os Dementadores do Harry Potter de novo. Ué, tiraram a gente de lá? Ai, caraca. O que foi isso? Eles estão do lado de fora da instalação. Os bichos não deixaram eles continuarem lá. Tem experimentos. Por isso que deu... Nossa, tem experimentos com os humanos, galera. Certeza que aqueles monstros eram experimentos errados. Tanto que chamava mal sucedido, né? Bom, Kitty. Caramba, galera. Vamos lá, a gente continuou ainda controlando o Bereth. O Bereth, ele... Foi bem legal, foi bem legal jogar com ele agora. Foi bem legal mesmo. E vamos lá, vamos... Vamos continuar aqui. Já resgatamos o Ed. Eu quero procurar o Jesse e o Biggs. Eu vi ambos no Pilar. Jesse e o Biggs. Vi o que mal é que eles foram mortos. Eu me desculpe, mas... Não. Ai, caramba. Ai, caramba. É, Bereth, tá na hora de... Acontece. Mas se nós pararmos agora... Eles nunca nos deixarem desligar. Então, nós carregamos esse peso. Sonhos interrompidos. Elmira, eu sei o que você disse, mas você tem que nos deixámos ir atrás do Arreth. Não é isso de novo. Nós encontramos um labo de Shinra no fundo, onde eles fizeram testes humanas. Isso não foi a primeira vez, e não será a última vez. Eu conheço essas pessoas, e eu sei que eles nunca vão deixar o Arreth ir atrás. Ela é a última vida de um antigo no planeta. Pensar sobre o que isso significa para os cientistas de Shinra. Especialmente para o filho de uma cobertura, Hojo. Nós somos apenas números e meat para ele. Mas... Por favor, eu preciso de um tempo para pensar. Vocês todos tiveram um longo dia. Por favor, você vai para o lado e se descanse. Alguma coisa grande aí na casa, né? Achei que era ali, não é ali. O pó que não tem nada. Deixa eu ver aqui embaixo. Televisão ali. A mesma abóbora da primeira vez. Ela não quis fazer a abóbora. Está certo, não tem problema. Ou ela já comeu e vai fazer outra, né? Ela gosta de abóboras. Dá para ver quem está ali. É a menina. Vai dar domínio do quadro da Aerith. Bom, vamos voltar, né? Não é aqui, não. Rosado, está escrito objetivo e não fala para onde. Será que é lá fora? Não cheguei perto da porta aqui de saída. É, é lá fora. Na verdade, eu não sei se é. Estou deduzindo, né? Que apareceu como um botão de ação. Ativa dele. Can't sleep? Não. Ele vive com esse papo aí de quando ele fala de sol. Ele vive com esse papo aí de quando ele fala de sol. Você achou que você achou de sol. Ele é simbolizando reunião, acredito que não. Eu estava curioso, então eu olhei para ela. Eu tentava manter a vida mais longa que eu pudesse. Mas agora... É morto e escondido. Como a barra. A nossa casa. E tudo o resto. Eles tomaram tudo de nós. De novo. Ai, Cláudia, abraça ela. Ae, tem que fim, cara. Ela está desesperada. Ela travou duas vezes. Cláudia. Cláudia, você está me machucando. Isso é estúpido. Eu sei que chorar é um desespero de tempo. Isso não é verdade. Obrigada. Você tem feito mais para nós do que nós merecemos. Eu não esqueço isso. Se você precisar de alguma coisa, tudo que você tem que fazer é chorar. Feliz de ajudar, como eu posso. Elmira. Eu estava pensando sobre o que você disse. Ela está me chamando para mim. Eu posso sentir isso. Nós todos podemos. Então, por favor. Ela é nosso amigo. Nós temos que ajudar ela. Eu sempre sabia que ela ia chegar. Eu sabia que um dia, eu tenho que dizer boa para minha filha bonita. Mas não ainda. Por favor, traz ela de volta para mim. Eu espero que você esteja com você todo o tempo. Eu realmente faço. Mas se eu ficar aqui, eu não posso lutar lá. Algumas pessoas ruins estão tentando assustar o planeta. E o pai, o pai e os amigos estão tentando parar essas pessoas ruins. Os slums, os amigos, o todo o planeta. É o trabalho do pai para proteger. E isso é por isso que eu tenho que ir. Você lembra aquela garota que veio para encontrar você? Agora nós temos que encontrar ela. E quando nós trazemos ela para casa, você precisa dizer obrigado, ok? Ok. Essa garota, ela foi meio... O que? Nada. Você devem ajudar ela. Nós vamos. Você vai voltar, certo? Claro, eu prometo. Ok. Você pode ir. Eret. Ela é mais difícil do que eu. Ok. É hora de dar uma pagação. Não se esqueçam o que nós estamos fazendo isso. Eu sei, eu sei. Para salvar a Arith. Galera, que despedida mais bonita. Que teve agora é do Bereth e da Marlene. E sim, muita coisa aconteceu. Descobrimos experimentos no subsolo da Shinra. Então a Shinra fez uma cidade de Midgard muito maior. Não é daquela altura toda. Tem coisas para o subterrâneo também. Enfrentaram os monstros bizarros lá. Uns experimentos muito mal sucedidos. E deu no que deu, né? Tem muitos seres humanos lá embaixo ainda. O que a Shinra esconde, não é mesmo? Mas a gente vai tentar ainda descobrir esses segredos. Vamos tentar salvar a Arith. Mas assim daí, a gente vai continuar no próximo episódio, tá bom? Galera, olha que paisagem bonita que está nesse game, né? Acho que a gente vai encerrar bonito aqui. Mesmo de tanta tristeza, né? Mesmo em meio de tantas coisas que ocorreram. Esse lugar ainda é bonito. Mantém-se bonito. E nós vamos ficando por aqui, tá bem? Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar aquele like. Se não forem inscritos, se inscrevam no canal. Ativem o sininho de notificações. Para estarem recebendo conteúdo de Final Fantasy VII Remake. E dos demais vídeos que postamos por aqui. Galera, muito obrigado por terem assistido. Até a próxima e tchau, tchau.